No vídeo de hoje vocês vão conferir os atores cúmplices de um resgate que namoram ou são casados. Mas antes de irmos para o vídeo, já se inscreva no canal e também deixa seu like. Agora sem mais enrolações, após a vinheta, fiquem com o vídeo de hoje. Juliana Barone é casada desde 2013 com o empresário Eduardo Moreira. Larissa Manoela assumiu estar namorando o ator de Malhação André Luiz Frambach. Maria Pina tem um relacionamento com Akira Chiroma. Duda Nagli começou a se relacionar com a apresentadora Sabrina Sato desde 2016 e desde então estão juntos. Dani Moreno se casou em abril de 2019 com o também ator José Trás. Pedro Garcia Neto é casado há 8 anos com a atriz Jurema Reis. Elan Lima é casado com Carol Mellin. Há um ano Maurício Campos e Michele Ribeiro são casados. Gustavo Rodrigues é marido da produtora Monique Franco desde 2016. Valéria Sandalo é casada há 15 anos com Márcio Guedes. Tiago Amaral e Johanna Ohmen, que também atuou em Cúmplices de um Resgate, são casados. Música Renata Calmon é casada com Matheu Klingerman. Música Giovanni Venturini namora há um ano Lívia Castro. Murilo Meola e Rafaela Fonseca estão juntos há 12 anos. Música Camila de Mamã tem um relacionamento. Com Henrique. Música Maria Eduarda Machado e o roteirista Alexis Miller estão juntos há 2 anos. Música E o último da nossa lista é Gabriel Moura, que namora a publicitária Tenille Schmidt. Música Bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima, valeu. Tchau. 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 Tchau.